Tô aqui, gente, prontíssima pra gravar e a Dona Pérola aqui, ó, pedindo carinho. Pedindo carinho, não deixa a mamãe gravar. Não deixa? Você pode deixar a mamãe gravar, por favor? Tem bastante coisa pra mamãe mostrar aqui, filha. Posso? Deita aí no chão. Posso gravar, então? Tô pronta aqui, a câmera já tava até ligada. Ó, ela fica com o focinho pedindo carinho. Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebidos nesse canal. Sempre que chega final do mês, vocês começam, Tami, quando que saem recebidos? Tami, quando saem recebidos? E finalmente está no ar! Espero muito, muito que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal e também já me siga no Instagram. Hoje vamos aos recebidos de junho. E alguma coisinha que chegou em maio que eu não mostrei no outro vídeo e vou mostrar agora pra vocês. Tô gravando aqui na sala porque o meu sofá tá cheio de coisas. E vocês falaram, ah, Tami, a gente gosta de ver recebidos nas caixas. Não é sempre que eu consigo guardar as caixas porque ocupa muito espaço, mas esse mês eu tentei, juro. Gente, eu recebi então da Beliz, em parceria com a Drogazil, essa sacola maravilhosa com a Mari Pavanelli. É uma parceria de escovas de cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês que eu achei simplesmente maravilhosas e veio junto mais um mimo que eu amei demais. Vamos lá! Veio três escovas de cabelo, ó. Essas três aqui. Essas três escovas de cabelo. Aí, essa daqui, gente, ela é pra todos os tipos de cabelo e ela é pra desembarassar. Olha que arte mais linda que a Mari Pavanelli fez, gente. Eu achei maravilhosa as escovas. Não tirei da embalagem ainda porque achei linda demais. Essa daqui tem esse formato assim. E essa daqui é pra cabelos molhados. Ela desliza suavemente e massageia. E tem essa escova raquete aqui, que particularmente é o meu modelo de escova favorito. E ela é pra todos os tipos de cabelo também, pra desembarassar. E olha que linda a arte que a Mari fez também, gente. Maravilhosa! Então, vieram dentro dessa sacola que a gente pode usar pra vários lugares porque ela é uma sacola... É até forrada, ó, gente. Muito bonita. Então, assim, às vezes pra você ir pra praia, pra você ir pra algum lugar assim, você leva tudo nessa sacola. Ir pra um piquenique, fazer um passeio no parque. Coisa mais linda. E também veio, gente, olha só. Um kimono maravilhoso. Olha a estampa do kimono. Vou mostrar pra vocês de costas. Olha que estampa linda. Pensa isso aqui pra usar, assim, no verão, pra caminhar na praia. Que coisa linda. Eu amei a estampa. Super colorida, gente. Super colorida, ó. Muito, muito linda. Beliz. Muito, muito obrigada pelo mimo. Com certeza eu vou usar muito com o meu cabelão, que eu mais tenho a escova de cabelo espalhada pela casa. Foi um recebido muito, muito certo. Agora, gente, também em parceria com a Drogazil, a Rica me mandou uma super bag recheada de produtos. Tão recheada que quando eu mostrei pra vocês lá nos stories, eu nem consegui guardar tudo de novo dentro da Necessaire. Primeiro que a Necessaire em si já é um super recebido. Com certeza eu vou usar muito em viagem, porque ela tem dois zíperes, ó, tá vendo? Dos dois lados. Então, um lado dá de colocar maquiagem, do outro lado dá de colocar produto de skincare. Então, tenho certeza que essa Necessaire vai ser a primeira coisa que eu vou colocar na mala quando eu for viajar. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, os produtos que vieram dentro da bag, né, da Necessaire. Primeiro de tudo, que veio essa daqui que eu deixei pra fora, que realmente eu não consegui fazer caber, que é uma bruma facial. Mas eu já vou mostrar pra vocês, porque ela é em vários passos, tá, gente? Então, eu vou tirar aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que veio de um dos lados, né, de um zíper, que vieram várias coisinhas. Aqui eu tenho quatro pacotes de lenço de limpeza facial. Olha que incrível. E aí, cada um deles é pra um tipo de pele. Esse daqui, ele é lenço de limpeza facial hidratante pra pele seca. Ele tem água de coco e é dermatologicamente e oftalmologicamente testado. Então, dá de passar nos olhos também. Esse daqui é um lenço de limpeza facial micelar para todo tipo de pele. Ele tem pepino e água micelar. Ele limpa, demaquila, nutre e refresca. Esse daqui, gente, ele é um lenço de limpeza facial detox se a sua pele estiver oleosa. Então, esse daqui é pra oleosa. E ele é de carvão e tomate. Então, ele é detox e reduz a oleosidade. E o último é pra pele mista, que é esse daqui de blueberry e probióticos. Ele equilibra, oxida e ilumina. Então, olha que legal, né? Cada um tem a sua função, gente. Eu achei o máximo. Além disso, veio essa esponjinha aqui também, que eu já tive uma esponjinha não da Rica, mas desse mesmo material. Aqui ele parece bem durinho, mas quando você molha, fica perfeito pra tirar a maquiagem. Fica uma esponja super macia. E ela faz uma esfoliação leve. Ela é ideal pra limpeza profunda do rosto. E ela é 100% natural. É uma esponja facial conjaque, que chama. Aí veio também, gente, uma faixa pra cabelo, pra fazer maquiagem e skincare. Então, eu achei muito legal. Tá refletindo a luz, né, gente? Desculpa se alguma imagem vocês ficarem assim, refletindo, tá? Esse daqui, então, é uma faixinha pra usar no cabelo aqui mesmo. E aí, agora, deixa eu abrir do outro lado, gente, que tem muita, muita coisa. Aqui tem uma esponjinha de limpeza. Esse polvinho aqui, sabe esse polvinho? Ele é muito útil e ele também tem as cerdinhas aqui embaixo, ó. Então, tanto em cima quanto embaixo é ideal pra limpar a pele. E também temos essa escovinha. Ela é uma limpeza em dose dupla. Ela tem a parte aqui em cima... Deixa eu ver pra não refletir pra vocês. Aqui em cima ela tem essa parte de escovinha. E aqui também, ela é uma escovinha branquinha de pelinhos. Maravilhosa. Eu amo esse tipo de esponjinha também. Outra coisa que eu achei incrível, gente, é esse daqui. Ele é um sorbet pra remoção de maquiagem. Eu achei super diferente. Até vou abrir a embalagem pra mostrar pra vocês, gente. Que ele é assim, ó. É como se ele fosse um... Óleo de coco. Mas ele é diferente, sabe? Ó, é um sorbet. Você passa assim, ele fica meio oleoso, sabe? E ele é de óleo de coco. Eu achei incrível, assim. Então comece por aqui. Ideal pra maquiagem pesada. E ele tem um quarto de óleo de coco. Eu achei muito bacana. Super diferentão, assim. Eu nunca tinha visto nenhum produto no mercado nacional mesmo que fosse parecido com esse sorbet. Então esse daqui é o passo 1. Aí a gente tem outros produtos aqui. Muito, muito bacana também. Que é esses dois. Que é água de coco micelar. Olha que legal. Aí você tira aqui em cima, sabe? O meu ainda tá lacradinho tudo. Mas você aperta aqui em cima. E aí ele sai água micelar. De água de coco. Ele remove a maquiagem. E tonifica. E realça o vício natural da pele. Esse daqui, gente. Ele é uma espuma de limpeza facial. Ele é um bálsamo de framboesa. Que é o passo 2. Então, ó. Esse daqui é o passo 1. E se você tiver com maquiagem pesada. Você também pode passar o sorbet. Então eu seria o sorbet. Aí a água micelar. Esse daqui que é uma espuma de limpeza. E aí, por fim. Aquele que eu não coloquei dentro da Necessaire. Que é uma bruma facial. Um blend de berries. Com ativos que protegem a pele. Dá luz azul e cria uma película contra a poluição. Hidrata e refresca. Achei muito, muito legal a proposta dele também. E pra finalizar, gente. Esse daqui. Finalizando, então. Com um hidratante facial. Que também é de blend de berries. E ele tem ativos que estimulam a hidratação natural da pele. Pra uma absorção imediata. Então, gente. Gente, a Rica me mandou um super kit maravilhoso. Com muitos produtos. Um skin care completo aqui. De cuidados com a pele. Então, muito, muito obrigada a Rica pelo mimo. Eu amei muito. Agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos da Bendita Pele. Pra quem me acompanha lá no Instagram. Já tá sabendo. E pra quem me acompanha aqui no YouTube também. Eu gravei um vlog pra vocês. Onde eu mostrei a minha rotina de cuidados com a pele. Com os produtos da Bendita Pele. Tem uma fragrância, gente. Que eu nunca senti igual em nenhum outro produto. Vocês não têm noção. A fragrância dos produtos da Bendita Pele é perfeita. Vocês não estão entendendo. Aqui eu tenho o sabonete líquido. Limpa aí. É pra brasileiras que se cuidam. Então, ele tem esse formato assim de pump. Muito legal. Aí, a gente tem também o Hidrataí. Que ele é um tônico termal hidratante. Para brasileiras que nutrem a pele. Aí, tem também, gente. O Esfoliante 3 em 1. Que ele é uma esfoliação química, física e enzimática. Mostrar assim pra vocês. Mas pra quem me acompanha no Insta. Já tá sabendo dos produtos. E também, gente. Temos aqui o Gel Creme Vitaminado Linha Zero. Que é um hidratante facial, tá, gente. Também da Bendita Pele. Ele é renovada. Nada básico na pele. Então, gente. São produtos incríveis, tá. Com um cuidado aqui de skincare. Um cuidado com a nossa pele completo, né. Começa com o sabonete. Depois o tônico. Faz uma esfoliação. E depois termina hidratando a pele. Se você usar essa rotina aqui pela manhã. Você só termina usando um protetor solar. Se você fizer à noite. É só cair na cama e dormir. Porque você já vai estar com a pele limpa e hidratada. Muito, muito, muito obrigada. Bendita Pele. Eu amei os produtos. E com certeza, continuam na minha rotina. Recebemos da Glendex. Uma caixinha de produtos, gente. Gente, esses aqui são shampoo para explosão de crescimento. E esse daqui é o condicionador. Também explosão de crescimento. Ele é sem sal para uso diário. Tem óleo de rice nos cinco extratos vegetais. Auxilia no controle da oleosidade, no crescimento e no combate da queda. Para todo tipo de cabelo. Então, gente. Vocês viram, né? Ele é um combo que auxilia em tudo. Tanto no crescimento, quanto na oleosidade, quanto na queda. Tudo que a gente precisa num tratamento capilar. E não acaba por aí. Ainda a gente tem a máscara deles. Que é a explosão de crescimento, né? Cabelão já. Que é também da mesma linha. Então, aqui a máscara de 250ml. E temos duas ampolas, gente. Olha só que legal. Veio até grudadinha. Na verdade, esse aqui foi o recebido que chegou assim. Foi o último que chegou do mês. E esse daqui, gente. É uma explosão de crescimento. É uma ampola. Turbine o seu produto. Indicado para todos os tipos de cabelo. Então, você pode colocar a ampolinha turbinada dentro da máscara. Ou dentro do condicionador. Para dar aí uma turbinada nos produtos que já são incríveis. Então, Glendex, muito obrigada. Com certeza eu vou usar. Porque, ó. Eu tinha um cabelão muito maior. Cortei no vídeo que vocês viram aqui no canal. Cortei o cabelo. Mas vou continuar usando produtos para cabelão. Porque vocês sabem que eu amo ser Rapunzel, né? Muito obrigada, Glendex. Agora vamos de O Boticário. Sim, gente. Tivemos um mimo super lindo de Dia dos Namorados. E olha só. O Bruno recebeu nada mais, nada menos, gente. Do que essa super caixa aqui que eu achei maravilhosa. Olha que chiquérrima, gente. Você abre assim, ó. Nossa. O Boticário arrasou nesse press kit. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Maravilhoso, gente. E aí aqui, ó. Forma um coração. Olha que coisa mais linda. Forma um coração. Gente, eu amei num tanto. E é o perfume deles, gente. Que é o Quasar. Quasar, o Boticário. Veio tanto o antitranspirante quanto o perfume, né? Então esse daqui é um aerosol jato seco. Perfumação intensiva. Zero por cento de álcool. E ele tem cápsulas que prolongam a fragrância. Então aí, ó. Uma super dica pra dar de presente até pro Dia dos Pais. Que vai vir em agosto. Fica a dica do Quasar. Muito, muito, muito gostoso. Essa fragrância aqui do Boticário. Que a gente recebeu de Dia dos Namorados. Nesse press kit maravilhoso. Gente, tô embalando aqui porque eu achei perfeito. Olha isso. Muito bonito. Muito bonito mesmo esse press kit. E aí eu também recebi. Só que a minha caixinha e o meu hidratante eu deixei lá em cima. Que eu já estou usando. Mas eu recebi o Beijinho. Que é um Body Splash Desodorante Colônia, né? Então esse daqui é o Beijinho. E aí eu recebi também o hidratante. Que, ó. Já usei bastantinho aqui. E, gente. É muito, muito gostoso. Vocês não tem noção. É muito gostoso. Ele tem um cheirinho adocicado. Um cheirinho romântico, sabe? Gente, eu amo. Amo, amo, amo. Essa linha toda do Beijinho aqui. Então, Boticário, muito obrigada. Eu amei. Vocês sabem que eu amo ser parceiro. O Boticário é uma marca que eu uso desde a minha infância. Então, assim. É uma honra de coração mesmo. Ser parceiro o Boticário. Agora, vamos falar de Pacheco, gente. Sim. Esse mês, Pacheco arrasou. Vocês não estão entendendo. Tem, acho que, quatro sacolas de coisas da Pacheco. Começando também, gente. Lá pelos Dia dos Namorados. Que eles me mandaram um press kit maravilhoso. Com o meu nomezinho. Gente, se tem uma coisa que ganha o meu coração. É quando o press kit vem com o meu nome. Tipo assim, algo pensado pra mim. Sabe? Maravilhoso. Então, eu recebi da Pacheco, gente. Primeiro que vem aqui, ó. Olá, Tamieia. E aí, explica sobre os dois produtos que eu recebi. Que foi, gente. A Vitamina C. Que vocês sabem que eu amo Vitamina C. Essa daqui é a Vitamina C com 10%. Então, ela é 10% pura. Antioxidante. Antidade. E ela tem ácido salicílico. Também renova e uniformiza a pele. E tem ação calmante e suavizante. E também, gente. Eles me mandaram um dos meus sabonetes faciais preferidos. Que é o Effaclair Concentrado. Há um tempo atrás, eu comprei aquele pump gigante do Effaclair, gente. Que assim, ó. Durou mais de um ano aqui em casa. Isso que eu deixava no box e eu lavava meu rosto todo dia. Então, um produto desse, gente. Dura meses. Meses, 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 sabe? Ele é um gel de limpeza profunda. Anti-oleosidade. Reduz a oleosidade de forma duradoura. E desobstrui os poros profundamente. O que eu faço? No box, eu pego aquela escovinha que eu mostrei pra vocês da Rica. As duas. Tanto aquela que tem pelinho branco. Quanto aquela que é um polvo mesmo. Que ela é mais de silicone, de plástico. Não sei qual é o material. Mas eu pego aquela escovinha tipo polvo. E uso sempre uma gotinha de sabonete facial. E vou lavando meu rosto durante o banho. Pra tirar maquiagem, tirar impurezas. Tirar tudo que a gente tem, né? De poluição na nossa pele. Então, limpa demais. E quando você usa um sabonete facial. Assim, ó. Uma ou duas gotinhas já é o suficiente pra você lavar o rosto. Porque querendo ou não, o nosso rosto, ele é pequeno, né? É uma parte do corpo que é pequena. Então, você vai usar um sabonete desses e vai durar muito tempo pra ti. Então, gente. Primeiro de tudo que esse daqui foi o meu super recebido. De dia dos namorados da Pacheco. Aí, tem mais coisa da La Roche. Não bastando isso aqui. Eles conseguiram pra mim, gente. Uma caixa de 15 amostrinhas. De um produto que eu amo. Que foi minha dermatologista que me indicou. Que é o Pigment Clare. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque a luz aqui tá meio estourada, gente. Mas, ó. Vou tentar. É o Pigment Clare. Ele é um clareador facial pra clarear manchinhas, tá, gente? Esse daqui, quem me indicou foi a minha dermatologista. Então, ele é um serum corretor de tom, né? Ele corrige o tom. Ele corrige as manchinhas na nossa pele. E aí, eles não me mandaram o produto original. Mas eles me mandaram 15 amostras. Olha isso. Um monte de amostrinhas. E aí, ele dá o tamanho do produto original mesmo. Então, tenho usado todos os dias. Lembrando que sempre que você usa algum tipo de clareador, né? Você precisa usar o protetor solar no outro dia. E outra coisa que eu recebi que, gente... Eu indico pra vocês de olhos fechados. Que tem sido, assim... A paixão da minha vida todinha. Esse hidratante aqui. Vou até mostrar desse lado. Aqui, ó. Que tem a embalagenzinha dele. Vou mostrar aqui, ó. Gente, é perfeito isso aqui. Perfeito, 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 tá? Ele é o Yalu B5. Ele é um serum anti-idade. Ele é um reparador anti-rugas. Com ácido hialurônico, vitamina B5. E ainda tem água termal da La Roche. Vocês não estão entendendo a perfeição que é isso aqui. Eu já tinha recebido da La Roche. Eu acho que faz uns 4 meses que eu recebi. O meu já se foi, gente. Tá, assim, muito no finalzinho. Muito no finalzinho. Ele é assim. Aí, ele vem o pump, né? Vem o pumpzinho. Na caixinha. E ele é assim. Gente, sem condições. Um dos melhores ácidos hialurônicos que eu já testei na vida. Vocês não estão entendendo. Fica super a dica pra vocês. Se vocês querem um hidratante pra usar no rosto. De manhã, de noite, depois do banho. Antes da maquiagem. Em qualquer momento. Vocês podem usar o ácido hialurônico. Ele é um ácido completamente hidratante. Então, pode ser usado de dia. Pode ser usado quando você for se expor ao sol. Você, né? Sempre com protetor solar. Mas não tem problema de usar de dia. Por exemplo. O pigmento Clare, eu uso só à noite. Eu não uso de dia. Mas o ácido hialurônico, você pode usar de dia tranquilamente, tá? Então, gente. Esses aqui foram os recebidos da La Roche com a Pacheco. Agora, temos o quê? Um carregamento de cinto calme. Vocês sabem que eu amo tomar cinto calme. Eu não tomo de forma contínua, tá, gente? Eu não sou viciada nisso. Até porque isso daqui não vicia. Ele é, gente. Um medicamento fitoterápico. Ele é natural pra você dormir melhor. Tem vezes em que eu tô muito agitada. Que eu tive um dia muito cansativo. Que eu tô com muita coisa na cabeça. E que eu não consigo dormir bem. Então, eu tomo cinto calme, tá, gente? Ele é indicado pra ansiedade, tensão e distúrbios do sono. Ele não te dá sono, tá? Você não vai dormir por causa dele. Mas quando você dorme, você dorme um sono profundo. Eu tenho um sono muito leve. Então, qualquer coisinha eu já tô acordando. E quando eu tomo o cinto calme, geralmente eu tenho um sono com uma qualidade muito melhor. E aí, eles me mandaram o quê? Um carregamento de cinto calme, né, gente? E lembrando, né? A gente não pode ficar aqui fazendo divulgação de medicamento. Eu só tô falando pra vocês porque é natural. Então, por isso, eu posso estar aqui indicando pra vocês. Então, gente, fica a dica pra vocês. Ele é de uso adulto, acima de 12 anos, tá? Mas se você quiser, às vezes, pedir uma orientação pro seu médico e tal, fica à vontade também. Já conversei com vários médicos. Falei que eu tomo. Todos eles super aprovaram, tá? Ainda não acabou da Pacheco, gente. Quando eu falei que Pacheco descarregou um caminhão de coisa aqui na frente de casa, é por isso. Temos o quê? Uma super bag da Imecap. Olha só, temos muitos Imecaps pra fazer o nosso cabelito crescer. Muitos, muitos Imecap mesmo. Muitos Imecap pra fazer o cabelo crescer. E aí, gente, eu descobri algo que eu não conhecia, mas que a minha ginecologista sempre me indica. Que são esses probióticos para o equilíbrio tanto da flora intestinal quanto da flora vaginal, tá bom, gente? Esse daqui é a Symbilfen. E aí, gente, ele é lactobacillus que você toma. Aqui vem 15 comprimidos, tá? Então, eles são lactobacillus que você toma pra equilibrar teu intestino, equilibrar... Equilibrar... Equilibrar a flora. Equilibrar a flora intestinal e também a flora da nossa vagina, da nossa pepeca. Isso daqui, inclusive, ajuda muito pra evitar candidíase, né? Que a candidíase é aquela coceirinha chata que a gente fica, às vezes, na pepeca. E aí, tem que tratar com medicamento, ir na sua médica, no ginecologista, etc. Mas isso daqui é muito bom porque evita que você tenha candidíase, tá? Então, tô indicando pra vocês também. Symbilfen, ó, gente. Symbilfen. Eu não comecei a tomar o meu ainda, mas já estou ansiosa pra testar. Temos muitas coças ainda. Ganhei um super press kit, gente, da Varicel também. Que é o quê? Um massageador. Olha que legal. Um massageador. E aqui, um pente. Adoro pente pra fazer... Às vezes, eu quero dividir o cabelo bem no meio, com a escova eu não consigo. Aí, eu gosto sempre de pente assim. E pra levar pra praia também, eu gosto de pentear o cabelo com o pente, com os dentes largos. Mas, voltando a falar aqui da Varicel, gente. Eu recebi esse creme para pernas cansadas. Ele alivia as dores, o canchacho. Gente, minha dicção hoje tá perfeita, só que não. Alivia as dores, o cansaço, o inchaço e a sensação de peso nas pernas. Com cânfara e mentol. Então, o que você faz? Você pega esse daqui, você passa nas pernas. E eu já usei o creme, tá? Eu só ainda não usei esse. Tanto que ele tem a travinha, ó. Você tira aqui e quando você não quer, você coloca aqui. Aí, você usa esse massageador pra massagear as suas pernas. Pra massagear, assim, a parte da panturrilha. Gente, é maravilhoso. Pros dias, assim, que eu saio de casa e eu caminho muito. Que no dia que eu faço supermercado, minhas pernas, Jesus, parece que eu caminhei 25 quilômetros. Então, eu sempre uso. Às vezes, eu volto do crossfit com a perna arrebentada. Eu sempre uso o Varicel, gente. Ajuda muito pras pernas cansadas, tá bom, gente? E eu acho que é isso, né? Depois desse carregamento, Pacheco, muito, muito, muito obrigada por todos esses mimos. É uma honra ser parceira de vocês. Gente, vamos mudar um pouquinho agora? Vamos falar de dona de casa, que eu sei que vocês amam também? A Jerusa me mandou alguns mimos lindos da Avon Casa. Tem a Avon Beleza e tem a Avon Moda Casa. Então, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu escolhi. Gente, primeiro que eu escolhi potes. Sim, por quê? Mostrei pra vocês um dia que eu tinha ido no shopping atrás de pote grande e eu não tinha achado. E aí, eu achei aonde? Na Avon. Falei, é você mesmo que eu quero. Olha o tamanhão desse pote, gente. Maior que minha cabeça. É bom pra bater bolo. É bom pra você colocar bastante coisa que não cabe em recipiente menor. E aí, vem esse daqui junto, gente. Então, vem o grande e vem o pequeno. Olha que ótimo, gente. Um dentro do outro. Isso daqui, pra mim, foi maravilhoso. Aqui em casa eu só uso coisa na cozinha. Só uso não, mas eu dou preferência pras coisas que sejam preto e vermelho, né? Então, como eu vi que o pote era vermelho, acabei comprando. Muito bacana, gente. Eu não tinha nenhuma bacia ou pote, assim. Principalmente com tampa, que fosse grandona desse jeito. E ainda vem outra dentro. Então, eu amei. Tava num preço super baratinho. Assim, super acessível pra quem quiser escolher. Outra coisa que eu achei muito bacana foi esse negócio de fazer pipoca no micro-ondas, gente. Ele é próprio pra isso. Você coloca o grão de pipoca aqui dentro. Coloca um pouquinho de água. Pesquisem aí no Google como fazer, porque é super fácil. É só água e pipoca. Não vai óleo, não vai sal, não vai nada. Água e pipoca. E aí, você tampa, gente. E ele seca a água e estoura a pipoca dentro do micro-ondas. Fica uma pipoca natural, sem óleo, maravilhosa, super sequinha e super saudável também. Então, esse daqui, ele é próprio pra isso. Pra fazer pipoca no micro-ondas. Por isso que ele tem esses furinhos aqui, tá, gente? Que precisa ter, inclusive, furinhos pra fazer a pipoca, tá? Então, eu achei muito bacana. Também escolhi da Avon. Escolhi esse negócio, que eu acho que vai ser muito útil pra mim. Que é um picador de temperos, né? Seja pimentão, seja cebola. Mas eu acho que eu vou usar principalmente pra cebola. Que ele é assim, ó. Então, ele tem três lâminas aqui dentro, tá vendo? E aí, conforme você faz... Ó, tá vendo? Iiii! 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 Então, ele corta temperos. Achei perfeito. Comprei um negócio de guardar tomate, gente. Ó, que bacana. Muito bom, né? Que em casa, o Bruno usa metade do tomate pra fazer lanche. E aí, sempre sobra metade do tomate. A gente guarda naquele spot que não dá pra ver o que tem. Tipo esses aqui, ó. Não dá pra ver o que tem. Aí, quando você vai pegar o tomate, o tomate tá velho. Porque você nem sabia que tinha tomate. Então, agora, eu comprei um porta-tomate. Exclusivo para tomate. Achei incrível. Também escolhi, gente, um... Negocinho de amassar limão. Espremer limão. Então, você corta o limão, metade dele, né? Aí, você põe aqui. Aí, você aperta assim, ó. Quiii! Ó, tá vendo? Achei o máximo. E aí, escorre a aguinha do limão, o suco de limão aqui, né? Achei o máximo isso aqui, gente, ó. Então, você coloca meio limão aqui. Aperta. E ele vai espremer o limão. O limão vai sair aqui. Achei supimpa. Só precisava ser vermelho pra combinar com a minha cozinha. Aí, gente, também escolhi esse aromatizante de ambientes. Eu amo aromatizante de ambientes, tá? Esse daqui, ele é de campos de lavanda. É muito gostoso. Ai, eu amo assim pra espirrar nas almofadas, sabe? Ó. Espirra assim nas almofadas. Espirra também nas cortinas. Gente, eu amo, tá? Amo, amo, amo. Esse daqui é da Vita Home. Também da Avon. Tem 150ml. E aí, gente, eu escolhi duas coisas que... Primeiro, amo os livros que tem na revista Avon. Tem sempre promoção. Livros que na livraria é 30, 40 reais. Na Avon é 19,90, 14,90. Maravilhoso. Só que ele é um pouquinho mais simples assim, né? Ele não tem aquela parte que dobra aqui, aquela orelhinha do livro. Mas o livro em si é exatamente o mesmo. Então, eu escolhi esse que eu tava muito ansiosa pra ler. Que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano. E aumentar a nossa saúde mental. Parece ser incrível esse livro. Então, peguei da Avon também. E aí, uma coisa que eu não resisti, gente. Eu peguei livrinhos infantis pro meu bebê. Que um dia vai vir. Eu sempre comprando coisa pra criança, né, gente? Quando o meu neném nascer, quando eu engravidar, eu acho que eu já vou ter um enxoval pronto. Isso que eu não sou... Juro pra vocês, não é ansiedade. Eu não tô ansiosa. Se eu quisesse, eu já tinha engravidado. Não é isso que eu tô falando. É porque eu acho fofo. Então, eu penso, ai, que bonitinho. Quero ler histórias pros meus filhos. Aí, eu compro as coisas, entendeu? Mas não é que eu tô ansiosa. Eu nem tô tentando engravidar. Então, gente, não é isso, tá? Então, aqui, ó. E se fez o céu e a terra, que é o livro da criação. Então, aqui, a Arca de Noé. Aqui, Moisés e o Mar Vermelho. Os Dez Mandamentos. Gente, olha que gracinha. É um livro que tem três, quatro páginas só, mas ele é todo coloridinho, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha isso. Ele é todo com desenhos, gente. Todo colorido. Eu achei uma gracinha. Olha isso, gente. Encontre o caminho certo. Ai, não, gente. Eu achei muito gracinha. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livrinhos, tá, gente? Tem vários aqui. Tem sete livrinhos. Mas achei uma gracinha. E, gente, tava, tipo assim, por cinco reais. Eu acho que eu... Que tava... É... Na revista que eu escolhi. Tava muito baratinho. Então, valia muito a pena, gente. Eu não quero nem saber. Eu tô comprando livro pra minhas crias mesmo. Então, esse daqui foram os recebidos Moda Casa da Jerusa. Meu bem, muito obrigada. Eu amei os recebidos. Vou usar muito, com certeza. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti